Ordenação de livro narrado por Cristiane Batista, inscreva-se, deixe sua curtida, obrigada. Cristo como Arquétipo C.G. Jung A trindade e a vida intratrinitária aparecem como o círculo fechado de um drama divino do qual o homem participa, no máximo, na qualidade de sofredor. O processo da vida divina apoderá-se do homem e o obriga no decorrer de vários séculos a ocupar-se espiritualmente, e com apaixonado ardor, de problemas singulares que parecem muito abstrusos, quando não absurdos, aos homens de hoje. Principalmente não se compreende o significado que a trindade tem para nós, sob o ponto de vista prático, ético ou mesmo simbólico. Até mesmo os teólogos consideram muitas vezes a especulação trinitária como um simples jogo de ideias, a inclusive aqueles que dispensariam de muita boa vontade a divindade de Cristo, enquanto que o papel do Espírito Santo, dentro e fora da trindade, constitui pura e simplesmente um elemento de embaraço. Diz-se de R. F. Strauss, falando do símbolo atanasiano, francamente, quem jurou pelo símbolo que com que abjurou das leis do pensamento humano. É óbvio que só pode falar assim quem não se acha mais sob a impressão da santidade reveladora, tendo regredido a atividade do próprio pensamento. Em relação ao arquétipo revelado, tal fato representa um retrocesso inevitável, a humanização liberal da figura de Cristo encontra suas raízes na homoiosia e no arianismo, enquanto que o moderno antitrinitarismo apresenta uma imagem de Deus mais veterotestamentária ou islamítica, do que propriamente cristã. Na realidade, porém, para quem aborda este problema partindo de pressupostos racionalistas e intelectualistas, como o fez de R. F. Strauss, as discussões e argumentações patrísticas devem parecer simplesmente absurdas. Mas o fato de que o estudioso, mesmo enquanto teólogo, recorra a critérios tão imponderáveis como a razão, o logicismo, ou algo semelhante, mostra-nos que todos os esforços dos concílios e da teologia escolástica no plano do pensamento não conseguiram transmitir à posteridade uma compreensão que sirva de apoio ao dogma. Não restava-se não submeter-se à fé, renunciando à pretensão de chegar a uma compreensão pessoal. Como nos mostra a experiência, a fé, em geral, toma o caminho mais curto, o que a obriga a abster-se de uma crítica absolutamente incompatível com seu objeto. Tal crítica, com efeito, assume sempre uma atitude iluminista, isto é, volta a difundir aquelas trevas que a revelação procurou penetrar com sua luz, Este tipo de crítica não percebe que o seu way-off aprut sua forma de abordagem é desproporcional em relação ao objeto de que se ocupa. Acredita que se trata de fatos racionais, esquecendo-se de que, antes e acima de tudo, se trata, como sempre se tratou, de fenômenos psíquicos de natureza irracional. E isto já se percebe no caráter não histórico dos próprios evangelhos, cuja única preocupação era tornar impressionante a figura de Cristo, na medida de suas possibilidades descritivas. Isto também é o que nos mostra a mais antiga testemunha literária do Novo Testamento, isto é, o apóstolo Paulo que, cronologicamente, se acha mais próximo dos acontecimentos críticos do que os discípulos dos apóstolos. É realmente decepcionante constatar que nos escritos de Paulo o verdadeiro Jesus de Nazaré não pronuncia uma palavra sequer. Ele já se achava então, e não somente mais tarde, no Evangelho de João, totalmente encoberto pelos entulhos das representações metafísicas ou substituído por elas, é o senhor dos demônios, o salvador cósmico, o mediador entre Deus e o homem. Toda a teologia pré-cristã e gnóstica do próximo Oriente, cujas raízes ainda não se haviam estendido muito, começa a envolvê-lo com sua ramagem ascendente e a condensar-se naquela forma dogmática que já não precisa absolutamente apoiar-se no aspecto histórico. O verdadeiro homem Jesus havia desaparecido precocemente, por detrás das emoções e projeções do seu círculo imediato e, posteriormente, do mais amplo daqueles que o conheceram, foi logo quase inteiramente assimilado pelos sistemas de disponibilidade e, como consequência, se tomou a sua expressão arquetípica. Transformou-se na figura esperada pelo inconsciente de seus contemporâneos. Por isso é inútil querer saber quem era e como era ele em sua realidade concreta. Se sua figura fosse fidedigna sob o ponto de vista humano e histórico, seria provavelmente tão pouco esclarecedora como a de um Pitágoras, de um Sócrates, ou a de um Apolônio de Tiana. Ele apareceu como o portador de uma revelação justamente pelo fato de apresentar-se como um Deus eterno, e, por isso mesmo, não histórico, e só podia agir como tal, graças ao consensos generales consenso geral inconsciente, se seus contemporâneos não tivessem visto algo de especial na pessoa do milagroso Rabi da Galileia, as trevas não teriam percebido que uma luz havia brilhado. Por falta de relato fidedigno, só a fé poderá dizer se ele acendeu a luz pelo próprio poder ou se sucumbiu, em seu sofrimento, sob o peso da expectativa universal de luz. Em qualquer caso, as provas extraídas da análise dos textos a respeito da projeção e da assimilação da figura de Jesus não são inequívocas. A participação do inconsciente coletivo neste processo se acha amplamente documentada, pois são abandões os exemplos paralelos no campo da história das religiões. Em face desta situação, devemos indagar o que foi tocado pela mensagem no íntimo do homem, e qual a resposta que este lhe deu. Se quisermos responder a esta pergunta de natureza psicológica, devemos investigar, por um lado, todo o simbolismo do Novo Testamento a respeito de Cristo, assim como o alegorismo dos santos padres e a iconografia da Idade Média, e, por outro, todo o material arquetípico encerrado na psique inconsciente, a fim de podermos verificar que tipo de reação se manifestou. A linguagem dos símbolos acerca de Cristo consiste sobretudo nos atributos que caracterizam a vida do herói tais como, origem improvável, pai divino, nascimento ameaçado de perigo, pronta salvação, amadurecimento precoce, crescimento do herói, superação da própria mãe e da morte, milagres, fim trágico e prematuro, tipo de morte simbolicamente significativo, efeitos póstumos, aparições, sinais miraculosos. Como Logos, filho do pai, Rex gloria e rei da glória, Judex mundi juiz do mundo, Redentor e salvator, Redentor e salvador, Jesus é o próprio Deus, uma totalidade universal expressa iconograficamente, como a própria definição da divindade, pelo círculo 6, o mandala. Lembro aqui apenas a representação tradicional do Rex gloria e no mandala, onde aparece acompanhado da quaternidade dos símbolos dos quatro avendialistas, inclusive das quatro estações do ano, dos quatro ventos, dos quatro rios que saem do paraíso, etc. Uma simbólica parecida é a da formação coral dos santos, dos anjos e dos anciãos em tomo do Cristo, ou Deus, como centro. Ele representa a integração dos reis e profetas da antiga aliança. Como pastor ele é o condutor e o centro do rebanho. É a videira, enquanto os que o seguem são os ramos. Seu corpo é pão que se come, e seu sangue é vinho que se bebe. Ele é também corpus miste conformado pela união dos crentes. Como manifestação humana, é o herói e o homem Deus sem pecado, por isso mais completo e mais perfeito do que o homem natural, que ele ultrapassa e abrange, e que está para ele na mesma relação de uma criança para o adulto, ou do animal, ovelha, para o homem. Estes enunciados descrevem mitologicamente um arquétipo, que surge tanto dentro como fora do âmbito cristão e que se exprime mais ou menos através deste simbolismo, aparecendo nos sonhos individuais ou em projeções fantásticas, isto é, em formas especiais de transferência, sobre pessoas vivas, projeções do herói. O conteúdo de tais produtos simbólicos é a figura de um ser superior, universal, perfeito e completo, representado por um homem revestido de determinadas qualidades, ou por um animal possuidor de certos atributos mágicos, ou ainda por um receptáculo mágico ou por qualquer outro objeto precioso, difícil de ser alcançado, uma joia, um anel, uma coroa, ou então, geometricamente, pelo mandala. Esta representação arquetípica corresponde a uma totalidade do indivíduo, que pré-existe como imagem inconsciente, como totalidade do si mesmo, este porém não é percebido diretamente pela consciência, por ser constituído não só pela psique consciente, como também pelo inconsciente, o qual não pode ser percebido de um modo direto. Foi este arquétipo que respondeu a mensagem de cada alma, de modo que o Rabi Jesus concreto foi assimilado, num brevíssimo espaço de tempo, pelo arquétipo constelado. Cristo realizou, portanto, a ideia do si mesmo. Como nunca podemos discernir empiricamente em que consiste um símbolo do si mesmo, nem o que é uma imagem de Deus, estas duas ideias aparecem sempre misturadas, apesar das tentativas no sentido de diferenciá-las, p.s., o si mesmo, enquanto sinônimo do Cristo interior, joanino ou paulino, e o Cristo enquanto Deus, consubstancial ao Pai, ou Atman, enquanto etapa do si mesmo individual e essencial do cosmos, ou tal, enquanto estágio individual e processo correto dos acontecimentos. Universais Psicologicamente, a esfera do divino começa imediatamente do outro lado da consciência, onde o homem se acha entregue ao risco da instância natural. Ele designa os símbolos da totalidade que daí provem com diversos nomes, conforme as épocas e os lugares. Psicologicamente, o si ponto mesmo foi definido como a totalidade psíquica do homem. Tudo aquilo que o homem supõe constituir, de per si, uma totalidade mais ampla, pode tornar-se símbolo do si mesmo. Por isso o símbolo do si mesmo jamais possui a totalidade exigida pela definição psicológica, mesmo a figura de Cristo, pois falta a esta o lado noturno da natureza psíquica, a escuridão do espírito e do pecado. Mas sem a integração do mal não existe a totalidade, da mesma forma que ela não pode ser introduzida à força na mistura. Poderíamos então comparar o Cristo ao símbolo do centro da primeira mistura da alma do mundo de que fala Platão e assim ele pertenceria a uma tríade, na qual o uno e indivisível são representados por Deus Pai, e o divisível pelo Espírito Santo, o qual, como se sabe, dividiu-se em diversas línguas de fogo. Mas, de acordo com o Timeu, isto ainda não conduz a uma realidade concreta. Será preciso, portanto, uma segunda mistura. A finalidade da evolução psicológica é tal, como na evolução biológica, a autorrealização, ou seja, a individuação. Visto que o homem só se percebe a si próprio como um ego, e o si mesmo como totalidade, é algo indescritível, não se distinguindo de uma imagem de Deus, a autorrealização não é outra coisa em linguagem metafísica e religiosa, do que a encarnação divina. É isto precisamente que vem expresso na filiação de Cristo. Como a individuação significa uma tarefa heróica ou trágica, isto é, uma missão dificilima, ela implica o sofrimento, a paixão do ego, ou seja, do homem empírico, do homem comum, atual, quando entregue a um domínio mais amplo e despojado de sua própria vontade, que se julga livre de qualquer coação. Ele é como que violentado pelo si mesmo. Em face disto, a paixão analógica do Cristo significa que Deus sofre com a injustiça do mundo, com as trevas que envolvem o homem. O sofrimento do homem e o sofrimento de Deus formam uma complementaridade, da qual resulta um efeito compensador, graças ao símbolo, o homem pode conhecer o verdadeiro sentido de seu sofrimento, ele sabe que está a caminho de realizar sua totalidade, mediante a seu ego é introduzido na esfera do divino como consequência da integração do inconsciente na consciência. Ele toma então parte no sofrimento de Deus, cuja origem é a encarnação, isto é, aquele acontecimento que do lado humano corresponde à individuação. O nascimento humano do herói divino se acha de antemão ameaçado pela morte, ele não tem onde repousar a cabeça, sua morte é de uma tragicidade horripilante. O si mesmo não é apenas um conceito abstrato, ou um postulado lógico, mas uma realidade psíquica que só é consciente até certo ponto, abrangendo também a vida do inconsciente, razão pela qual não é diretamente perceptível a observação, só podendo exprimir-se em símbolos. O drama da vida de Cristo nos dá uma descrição, através de imagens simbólicas, daquilo que se passa tanto na vida consciente como na vida que está além da consciência do homem, o qual é transformado por seu destino mais alto. As relações psicológicas do homem com o processo trinitário intradivino são indicadas, de um lado, pela natureza humana de Cristo e, de outro, pela efusão do Espírito Santo sobre os homens, predita e prometida pela mensagem, e pela inabitação desse mesmo Espírito no homem. A vida de Cristo constitui apenas um breve intervalo dentro da história, um simples anúncio e proclamação da mensagem, mas é também uma demonstração exemplar daquelas vivências psíquicas ligadas à realização de Deus ou, mais precisamente, do si mesmo. O essencial para o homem não é o que foi mostrado e o que foi feito, mas o que vem depois da vida de Cristo, isto é, o fato do Espírito ter se apoderado do indivíduo. Mas aqui, precisamente, deparamos com uma grande dificuldade, quando tentamos penetrar mais a fundo a doutrina acerca do Espírito Santo, o que não ocorreu na igreja, por razões compreensíveis, chegamos inevitavelmente à conclusão de que se o Pai se manifestou no Filho e se, juntamente com o Filho, Ele realiza um ato de expiração que é o Espírito Santo e se o Filho deixa este Espírito Santo como herança aos homens, o Espírito Santo produz um ato de expiração a partir do interior do homem, desta forma, forma, expira entre o homem, o Pai e o Filho. Deste modo, o homem é transportado para a esfera da filiação divina e a palavra de Cristo, sois deuses, aparece sob uma luz muito significativa, J.O. 10,34. A doutrina referente ao Paráclito deixado expressamente como herança aos homens comporta também uma certa dificuldade. A fórmula triádica de Platão representaria, certamente, a última palavra do ponto de vista abstrato e lógico, mas de maneira alguma satisfaz no plano da psicologia, justamente porque o fato psicológico se faz sentir de maneira perturbadora. Por que nunca encontramos escrito, Pai, Mãe e Filho? Ora, isto seria muito mais racional ou mais natural do que dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. A isto devemos responder que não se trata de uma situação puramente natural, mas de uma reflexão humana que se acrescenta à sequência natural Pai, Filho. Esta reflexão é a vida despojada do elemento natural, bem como de sua alma especifica, que foi reconhecida como posuindo uma existência à parte. O Pai e o Filho se acham unidos numa só e mesma alma ou num só e mesmo poder procriador, o Camutef, segundo a antiga versão egípcia. Esta última figura representa, há muito, aquela mesma hipostasiação de um atributo, como expiração, spirari, ou sopro da divindade. A realidade psicológica perturba a perfeição abstrata da fórmula trinitária e a transforma num sistema que não pode ser enunciado de forma lógica e sistemática e ao qual se acha ligado, de maneira inesperada e misteriosa, um importante processo da reflexão humana. O Espírito Santo, como sopro vital e como relação amorosa, e ao mesmo tempo como terceira pessoa divina com sua significação de terceiro elemento e ponto culminante do processo intratrinitário, é essencialmente um dado reflexo, tendo sido acrescentado à imagem natural da relação Pai-Filho como númeno hipostasiado. Sob este aspecto, é muito significativo o fato de que o gnosticismo dos primeiros tempos da Igreja procurasse contornar esta dificuldade, interpretando o Espírito Santo como mãe. Mas isto seria recair, de um lado, na imagem natural arcaica, no triteísmo e também no politeísmo do mundo do Pai. De fato, nada mais natural que o Pai tenha uma família e que o Filho volte a encarnar a figura do Pai. Esta ordem de ideias corresponde ao mundo do Pai. Por outro lado, porém, a interpretação do Espírito Santo como mãe reduz seu sentido específico ao de uma imagem primordial, e justamente por isto destrói aquilo que é o conteúdo essencial da ideia do Espírito Santo. Ele não é somente a vida comum entre o Pai e o Filho, é também o Paráclito que o Filho deixou como herança aos homens, para que desse testemunho e produzisse dentro deles os efeitos da filiação divina. Realmente, é de máxima importância que a ideia do Espírito Santo não constitua uma imagem natural, mas sim um conhecimento, um conceito abstrato da vida do Pai e do Filho, como terceiro elemento existente entre o uno e o outro. A vida sempre extrai da tensão da dualidade um terceiro elemento desproporcional e paradoxal. Por isso, na sua qualidade de ter-te um Espírito Santo é necessariamente desproporcional e paradoxal. Ao contrário do Pai e do Filho, ele não tem um nome especial, nem caráter definido. É uma função e, como tal, é a terceira pessoa da divindade. Ele é psicologicamente heterogêneo, por não derivar logicamente da relação Pai-Filho, mas pelo fato de só poder ser entendido, como representação, à base de um processo de reflexão humana. Na verdade, tratar-se de um conceito abstrato, pois uma expiração comum a duas figuras diversamente caracterizadas e não permutáveis dificilmente poderia ser considerada como um fato evidente. Por este motivo, esta expiração comum é vista mais como uma elaboração artificial de conceitos, a qual, como nos mostra o Camutef do Egito Antigo, parece pertencer à essência da trindade. Embora seja óbvio que a presença deste conceito é o resultado de uma reflexão humana, tal reflexão não constitui necessariamente um ato consciente. Ela pode muito bem provir de uma revelação, isto é, de uma reflexão inconsciente, fruto de uma atividade autônoma do inconsciente, ou melhor, do si mesmo, cujos símbolos, como vimos, não podem ser separados das imagens de Deus. É por isso que a interpretação religiosa insistirá na revelação divina desta hipótese, contra a qual a psicologia nada pode objetar, embora se atendo firmemente à sua natureza inteligível, pois afinal de contas a trindade é o resultado de um paulatino e há sido o trabalho do Espírito, ainda que predeterminado pelo arquétipo intemporal. Este processo de separação e de reconhecimento, ou de atribuição de propriedades, é uma atividade intelectual que, embora inicialmente se desenvolva de maneira inconsciente, passa gradativamente para a consciência, à medida em que vai se realizando. Deste modo, aquilo que, de início, escandaliza a consciência, é integrado mais tarde como sua atividade própria. Enquanto um processo intelectual ou simplesmente físico permanece inconsciente, é regido pela lei das disposições arquetípicas das quais resulta o si mesmo. Mas como é impossível distinguir entre este último e uma imagem, arquetípica, de Deus, podemos dizer que tal disposição corresponde às leis da natureza, ou que é um ato da vontade divina. Toda e qualquer afirmação de caráter metafísico é, eu ipso, indemonstrável. Como porém o conhecimento e o julgamento correspondem a uma propriedade necessária da consciência, um certo acúmulo de atos inconscientes desta espécie produz um fortalecimento e uma ampliação da consciência, como se pode verificar facilmente por meio de qualquer análise meticulosa do inconsciente. Por isso, a tomada de consciência por parte do homem aparece como o resultado de processos arquetípicos predeterminados em linguagem metafísica, como uma parte do processo vital divino. Em outros termos, Deus se manifesta no ato humano de reflexão. A natureza desta concepção, a hipostasiação de um atributo, corresponde à necessidade fundamental que o pensamento primitivo tinha de criar uma representação mais ou menos abstrata, atribuindo a qualidade que devia ser isolada a uma existência autônoma e concreta. Assim, pois, enquanto o Espírito Santo é um legado deixado aos homens, seu conceito, pelo contrário, é um nascimento do homem, com todas as características do procriador humano. Da mesma forma pelo qual Cristo assumiu a natureza do homem corporal, assim também o Espírito Santo introduz imperceptivelmente o homem, enquanto potência espiritual, no mistério trinitário, colocando a trindade muito acima do caráter puramente natural da tríade e também acima da tríade platônica e sua unidade. A trindade se manifesta, portanto, como um símbolo que abrange a natureza divina e humana. Ela é, como afirma Copjen, uma revelação não só de Deus, mas também do homem. Na interpretação gnóstica do Espírito Santo como mãe há um núcleo de verdade, pois Maria foi envolvida, enquanto instrumento do nascimento divino e consequentemente enquanto ser humano, no drama trinitário. É por isto que a figura da mãe de Deus pode ser considerada como o símbolo da participação essencial da humanidade na trindade. A justificação desta hipótese se baseia na circunstância de que o pensamento humano, que originariamente se baseava na autorevelação do inconsciente, é concebido como a manifestação de uma instância extraconsciente. Para o primitivo, o pensamento se dá como um acontecimento, e nós mesmo consideramos certas ideias súbitas, particularmente brilhantes, como inspirações, sopros. Quando as ideias e, de modo especial, os juízos e conhecimentos são transmitidos à consciência por uma atividade inconsciente, intervêm, como se observa frequentemente, o arquétipo de uma figura feminina, da anima, da mãe e amada. A impressão é de que a inspiração vem da mãe ou da amada, da fé inspiratriz e a mulher inspiradora. Daí talvez a tendência do Espírito Santo de trocar o seu neutro palavra em grego pelo feminino. Aliás, a palavra hebraica que significa Espírito, rua é preponderantemente do gênero feminino. O Espírito Santo e o Logos se confundem quando se trata do conceito de Sofia e de Sapientia, sabedoria, na filosofia natural da Idade Média. A respeito desta se lê, em Grêmio Matris e de Sapientia Petris. Estas relações psicológicas abriram o caminho para a interpretação do Espírito Santo como mãe, mas em nada contribuíram para a compreensão da figura do Espírito Santo em si, pois não se vê de que modo a mãe poderia funcionar como terceiro elemento, quando deveria ser o segundo. Sendo uma hipóstase do vivente, resultante do processo de reflexão, o Espírito Santo, justamente em decorrência de sua natureza peculiar, aparece como um terceiro elemento isolado e mesmo desproporcional, o qual, justamente por causa desta sua qualidade, indica que não é um compromisso nem um acréscimo de caráter meramente triádico, mas sim a dissolução que logicamente não se esperava, da tensão que reina entre o pai e o filho. Mas o fato de que tenha sido o processo humano de reflexão que, contra toda racionalidade, criou o terceiro elemento unitivo, decorre da própria natureza da salvação, a divindade desce ao domínio do humano e o homem se eleva por sua vez ao domínio da divindade. O pensamento que gira em torno da ideia da trindade, ou pensamento trinitário, é uma expressão do Espírito Santo, pois em princípio não se trata da mera subtileza de ideias e conceitos, mas de dar expressão a um acontecimento psicológico de incalculável potencialidade. As forças propulsoras que aí atuam não são fatores conscientes, brotam de um acontecimento histórico, cujas raízes se encontram por sua vez naqueles pressupostos psíquicos obscuros, que dificilmente poderíamos expressar melhor e mais sucintamente do que dizendo que são uma transformação do pai no filho, da unidade na dualidade, do estado de reflexão no da crítica. Como no pensamento trinitário faltam os temas pessoais, e como suas forças propulsoras provem de estados psicológicos coletivos e impessoais, ele exprime uma necessidade da alma inconsciente, que ultrapassa as exigências pessoais. Foi desta necessidade que se originou, mediante a ação do pensamento, o símbolo trinitário destinado a servir de fórmula salvadora da totalidade que convinha à transformação correspondente de uma época de mudanças. Em todos os tempos o homem considerou como demoníaca, divina, sagrada, salvadora ou totalizante a manifestação de uma atividade da alma não provocada nem desejada por ele. Na realidade, as representações de Deus assim como todas as imagens oriundas do inconsciente se comportam de maneira compensatória ou complementar em relação à disposição fundamental ou à atitude global do homem num dado momento, somente com o seu aparecimento se cumpre uma totalidade psíquica no homem. O homem somente consciência ou o homem ego é apenas um fragmento da totalidade, pois dá a impressão de existir sem ligação com o inconsciente. Entretanto, quanto mais dividido estiver o inconsciente, mais vigorosas serão as formas com que ele se contraporá à consciência, se não for sob a forma de figuras divinas, será sob a forma desfavorável das possessões, obsessões, e dos afetos mórbidos. Os deuses são personificações de conteúdos inconscientes, pois sempre se revelam através de uma atividade inconsciente da alma. O pensamento trinitário desta espécie era, com sua profundidade apaixonante, que suscita em nós, seus descendents tardios, uma admiração ingênua. Atualmente, não sabemos mais reconhecer as profundezas da alma nem avaliar em que medida foram convulsionadas por uma época de grandes transformações. Por isso, tem-se a impressão de que o espírito se extinguiu, sem haver recebido a resposta que sua pergunta propôs à humanidade. se extinguiu, se extinguiu, se extinguiu, se extinguiu, se extinguiu, se extinguiu, A CIDADE NO BRASIL